Aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia É a teia de aranha, marcação alta Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo Mas... Chegou, pra fazer! Pega o goleiro, boa defesa Espaço pra Argentina avançar pela lateral Pra fazer e diminuir! Gol! Pra botar fogo no jogo, falta um pra empatar O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque E daí saiu a finalização, precisa, de perto E foi só sair pro abraço 3 a 2 no placar, a bola volta a rolar Grande desarme pra acabar com o ataque Não vale mais nada, falta confirmada pra França Vitória parcial na mão, jogando sem pressa, fazendo o tempo passar Vão vencendo e jogando a pressão pro outro lado, Vilani Sobe a placa, tem substituição Leonel Messi Lautaro Martínez Que chance pra empatar! Que chance pra empatar! Gol! Pra colocar uma mão e meia na taça, Caio! Pode ter sido o gol do título, Vilani Falta muito pouco Tudo igual novamente, jogo para ele apertado Frenético! De bala, com liberdade na beira do campo Pode avançar Perdeu! O gol tava na forma Tava na maquete É só tiro de meta Atenção Vem a alteração em campo Posse perdida pela Argentina Lautaro Martínez Que chance pra fazer! Gol! Pra pôr o nome na taça E gritar daqui a pouquinho É campeão, Caiova! E jogaram com personalidade Não sentaram em cima da vantagem Pegada de time campeão Número 18 Bruno Rodrigues É Bapê Tem vantagem A Argentina segue viva no lance Messi recebe Que chance! Gol! Rápido! Rapidíssimo! Saiu mais um! Olha aí na repetição Como o Messi passa pelo defensor Dá um espaço e ele vai conduzindo Colomoni Olha o gol! Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola já tava em cima Mas ele fechou muito bem o ângulo Rodrigo de Pau Rodrigo de Pau Vem de bala O argentino tá no ataque Quero ver Quero ver GOOOOOOOL! A um passo da vitória Já são três de vantagem Que filha aí no aqui no ataque Pau Há Vá 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 Tchau, tchau.